E então pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Hora de Aventuras e investigação de Finn, Jake e Ben. No último episódio a gente terminou a penúltima investigação e agora a gente está indo para a última investigação desse jogo que é sobre o disco do Finn que o Bima arranhou, então vamos lá ver qual é. Quer dizer, ver qual é não, né, mas já sabe o que é. E venhamos para a caverna da Marceline e vamos falar com ela, é claro, né, a respeito disso. Como eu faço isso? Bem, não é fácil, mas eu posso ajudar. Primeiro, você vai ter que ter suas mãos em um equipamento bastante raro. Aqui é uma lista de coisas que você precisa. O Epic Microphone de Pruning? Isso é um tipo de especial microfone? Sim, é chargada com poderoso, magico-energia. É sensação das emoções de quem está fazendo o vídeo e transforma a performance em qualquer música que você pode imaginar. Cable de insulação? Você quer que precisamos de especial microfone para fazer isso funcionar? Para fazer uma perfeita recreção de Finn's record, nós vamos usar muita mágica. A normal cable vai simplesmente se desmolver. Cable de insulação é mágicamente insulação para que a energia de espelho e a música podem fluir em todos os juntos, sem tudo ir em um fogo. A real-to-real recorder? Não podemos apenas usar o cassete recorder que normalmente usamos quando nós jámos. Não real-to-real, real-to-real. É um raro, mágico-tapê-corder. É mágicamente mistura qualquer música que você pode fazer em qualquer música que você está tentando fazer. Não importa o que a música real é, a recording é sempre perfeita. Com um pouco de trabalho, eu posso recorrer a música para gravar a música em um disco. Eu acho que é hora de comprar! Onde podemos comprar toda essa coisa? Bem, é tudo mágico, então você tem que ir em Wizard City. Marcelein, nós não podemos ir em Wizard City. Eles não nos deixaram como a gente anteriormente. Beemo usou aquele Ultimate Wizard Disc thingy para construir a nossa record player. Sim, a Wizard Police apenas nos transformar em sticks. Não se preocupe, eu tenho você acertado. Forrest Wizard me ganhou um favor. Ele nunca me deu o Potion Distillador que eu lhe mandei. Para me desculpar, ele me deu alguns Day Pass Charms para Wizard City. Eu vou cair em você antes de sair. Por favor. Obrigado, Marcelein. Sem problema. Quando você tiver tudo isso, come back to me e eu vou te dizer o que precisamos fazer depois. Ei, Wizard only for... Oh, desculpe. Eu vejo que o seu Day Pass é em ordem. Move along, tenha um bom dia. Cool, obrigado, cara. Então, a gente voltou a Cidade dos Magos porque a gente mostrou aquele prato de bolo da Bracadena lá no começo do episódio, né? Agora a gente pode vir pra cá. Vamos começar pegando essa vassoura aqui, né? E agora tá menos lag aqui a Cidade dos Magos porque antigamente tinha uns caras aí esperando na fila, né? Pra entrar na loja do Ron James e agora não tem mais. E aí o cenário ficou mais vazio. Aí, ó, tá rodando mais liso. Vamos entrar aqui na loja do Ron James, né? Ele vai nos ajudar com isso. Vamos falar com ele aqui. Bem-vindo, irmãos. Que tipo de magia vocês estão aqui hoje? Nós estamos fazendo um record, e o nosso amigo Marceline disse que precisamos de um equipamento mágico de gravidade. Você vende aquela coisa? Magical tunes! Nice! O que você precisa? Nós temos uma lista. Marceline disse que precisamos de um equipamento mágico de gravidade. Você tem uma dessas? A reel-to-reel recorder? Não, cara. Eu não tenho que usar essas. Eles são realmente, realmente raras. Mas tem que ter um ou dois voando em algum lugar em casa. Tem muitos wizos que estão muito bem em um ótimo áudio. Como tem uma mágica de microfone? Você tem uma dessas? Você está em luck. Eu só comprei um muito lindo. O epic de microfone de crooning. É top-of-a-line em mágica de microfones. Dude, isso é o que Marceline disse que precisamos. Nós temos que conseguir isso. Bumma é que é que não tem uma mágica de gravidade. Eu não consegui, em boa consciência, não consegui um um equipamento mágico de gravidade. Bem, isso vai funcionar, porque nós provavelmente não temos o dinheiro para comprar uma agora. Marceline disse que precisamos de um tipo de especialidade de gravidade a gravidade de gravidade. Você tem algum de isso? Não, esse especialidade mágico de gravidade é muito caro, brá. A verdade é que qualquer cabelo de gravidade mágico de gravidade pode ser usado em vez de um cabelo de gravidade de gravidade. Esse tipo de gravidade está apenas se colocando em Wizard City em todo o lugar. Parece que tudo que eu tenho que precisamos é o microfone. Como eu disse, ele não está carregado. E como você disse, você não tem o dinheiro suficiente para comprar ele, de qualquer forma. Ah, cara, nós realmente precisamos esse microfone. Podemos fazer algum tipo de negócio? Hmm. Bem, um microfone de gravidade não vai vender em qualquer forma. E terá-lo rechadado é um problema. Magic Mike's charge shop foi raio por o Wizard Popo ontem, e toda a sua coisa foi roubada. Eu ia pedir ele para me ajudar em qualquer forma, mas, sabe, ele é um stick. Sim, isso acontece muito aqui. Se eu tinha uma mágica de gravidade, eu poderia começar a oferecer a gravidade de gravidade de gravidade. Eu ia ser o único que está fazendo fazendo isso. Nós estamos falando de uma mágica de gravidade. A mágica de gravidade de gravidade. Eu digo, se vocês conseguem me encontrar uma mágica de gravidade de gravidade, a mágica de gravidade de gravidade de gravidade, é você. E até mesmo colocar em uma mágica de gravidade. O que você disse? Eu digo, nós vamos sair e encontrar uma mágica de gravidade. Obrigado, Ron James. Até mais. Feliz de ajudar. Fique-se livre para pesquisar. Eu não posso ter tudo que você precisa, mas eu sempre encorajo o impulso de achar. Eu não tenho ideia de qual é aquele pendente. Eu o encontrei depois de alguém que se rompe no meu shopping um tempo atrás. Eu deve ter desculpado. Eu posso deixar você ter uma mágica de gravidade. Bem, agora a gente precisa de um recarregador mágico, né, para o microfone. Ele está espalhado aqui pelas cidadas dos magos, para a gente ganhar esse microfone mágico, né. Então, vamos lá. Hum, snail. Hum, caracolzinho. Vamos começar por aqui, né, que a loja desse mago aqui foi apreendido, como o cara disse, ele está aí vendendo as coisas. Vamos começar por aqui, eu vou colocando uma vassoura. Uma vassoura no lugar desse pé de carro, porque a gente vai precisar usar ele, né. Esse signo faz sentido agora. Vem, vem. Pronto. E... Vejam que ele tem as coisas que a gente precisa, como esse gravador. E a gente precisa dele, né, porém não vai ser fácil vender. Vamos falar com ele. Vem, você está vendendo as coisas? Vem, você está vendendo as coisas? Vem, você está vendendo. Vem, você está vendendo as coisas que precisamos. Vem, você está vendendo as coisas? 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 Vem, você está vendendo? Vem, você está vendendo as coisas? Vem, você está vendendo as coisas? Se você tiver dinheiro ou algo, Jake e eu estaria felizes de te ajudar e comprar suas coisas. Ok, mas o mercado está indo rápido. Você tem que actuar rápido. Vem, quem é que eu estou brincando? Eu vou estar aqui quando você voltar. Bem, a gente precisa achar o pingente de mágico dele, né, e aquele pingente é o que está na loja do Ron James, a gente tem que dar para ele, porém, a gente primeiro vai ter que achar os cabos, né, para fazer o aparelho funcionar, o microfone mágico. E dentro dessa tumba aqui já vai ter mais um acessório, que é a, tipo, a bateria. É, a bateria mesmo. E aqui mais do lado vai ter uma lixeira e vai ter mais alguma coisa aqui dentro. Pegamos outro cabo e aqui vai ter mais um outro fio. Ok. É, aqui não tem mais nada, né. Deixa eu ver se dá para combinar alguma coisa. Ok. Ok. É, já faz um tempinho que a gente não tem batalhas aqui no jogo, né. É aquele pingente do Wizard que a gente usou antes da outra vez, né. Desde dois episódios ou um episódio atrás, né, que a gente não está lutando. Já estou até com saudade de ficar lutando, é da hora. E... Aí, esse é o pingente que a gente precisa, porém, a gente precisa de uma moeda dos magos. Realmente não estou lembrando onde conseguir, né, mas... Por enquanto não está pronta essa bateria para recarregar o microfone, a gente tem que interá-la com mais coisas. E olha só que está aqui, cara, o ensolarado. Ei, o que está aqui, Sonny? Oh, ei. Bom de ver vocês novamente. Vocês são wizards? Não, nós temos um dia pass por nosso amigo Marcelo. Você comprou algo bom de Ron James? Não, eu não realmente encontrei algo interessante. Você? Nós estamos só procurando para recarregar o equipamento. Recarregar o equipamento mágico. Oh. Bom, boa sorte com isso. Até mais. Sim, eu vou só pegar essa coínia. Ah, tá. Então, a gente conseguiu uma moeda dos magos agora, e a gente pode comprar o pingente na loja do Ron James. Vamos lá comprar o pingente, e a gente vai dar esse pingente lá para aquele mágico, aquele mago, né. E aí, ele vai nos dar os equipamentos de graça. Ah, é, é Buffo o nome dele. Vamos lá. O Buffo apareceu no episódio lá da primeira temporada que se chama Bruxos. Então, você acha que podemos fazer uma moeda para isso? O que é? Minha secreta sociedade pendente! Você encontrou ele! Então, podemos talvez nos dar o pendente para... Aproveita! Aproveita! Aproveita tudo disso, Junk! É o seu! Eu tenho que ir! Caraca! Caraca! Eu tenho meu atendente! Não come na próxima reunião sem mim! Mano, isso é um wizard feliz! Sim, e ele nos deu coisas? Legal! Legal! E aí! A coisa mágica é tão boa como o novo! Ok, agora que a gente já tem um carregador, a gente pode dar para o Rune James, e assim ele vai nos dar o microfone. Você encontrou um funcionário magico! Powerful one, too, yo! Ele chargei um microfone de crooning without even attaching! Aqui é o microfone, all charged and ready to go! Obrigado, galera! Epic microfone de crooning, reel-to-reel recorder, e um super insulated magic table! Acho que temos tudo que precisamos, Jake! Awesome, dude! Vamos ter esse record de vocês fixado em não tempo! Vamos levar tudo para o Marcelino e descobrir o que vamos fazer agora! E aí Ok, Marceline! Nós temos todos os equipos de recordação que você pediu. Estamos prontos para começar a fixar meu record agora? Não, filho! Nós ainda temos um caminho para ir. Nós temos o hardware que precisamos, mas nós ainda precisamos colocar uma banda para fazer música. Nós não conhecemos tantas bandas! Não temos tantas bandas! Não temos tantas bandas! Isso é uma das razões que nós usamos o equipamento de recordação magico, Jake! Isso faz qualquer coisa sound bom! Não tem tantas bandas! Não tem tantas bandas! Não tem tantas bandas que só evitam sounding como total butt através da magia de gravidade incrível! Não tem tantas bandas! Não tem tantas bandas! Não tem tantas bandas! Isso vai ser fácil! Ice King sempre quer fazer coisas com Jake e eu! Sim, mas lembre-se! A última vez que nós vimos ele, nós colocamos ele em um super depressão. Um tipo de propósito. Bem, eu acho que vocês precisam encontrar uma maneira de lidar com isso antes que vocês possam nos juntar. Nós precisamos precisar de um som de alto-endido. Você sabe, como um ponto de ponta para seus gostos de bass licks. Sim, definitivamente. Hum... Como é o Lemongrab? O seu som de pedaço faz um som de alto-endido que você pode conseguir. Não é realmente um instrumento, mas eu acho que isso funciona. Lemongrab não joga bem com os outros, até mesmo nos melhores tempos. Que eles não são! A última vez que nós vimos o seu castelo, foi um... um incidente. Algumas, se nós sermos honestos. Você precisa encontrar alguma forma para conseguir ele nos juntar, galera. Eu só sei que esse som de pedaço é perfeito para a mistura. Nós fazemos o que possamos. Ok, o que é próximo na lista? Uau, uau, uau. Lávame, Vin. Você já tem o seu trabalho feito para você. Por que não vá em frente e recrutar o Simon e o Lemongrab para agora? Quando você está terminado, viremos aqui e vamos descobrir quem está próximo. Parece um plano. Vamos, Jake. Primeiro parado, o Reino Ice. Vamos ver, Ice King. Um... Hey, Ice King. O que é? Oh... Hey, galera. Olha, uh, nós só quisermos desculpá-se. Desculpá-se? Por quê? Você era o que wrecked meu crib? Isso era Lumpy Space, Princess. Oh, o que é? Nós pensamos que você ainda estaria desculpada por toda a princesa desculpando você e a gente desculpando você sobre a coisa. Você tem que ser mais específico, Jake. Essa princesa desculpando-me, a gente que fazia-me coisa, é meio que uma coisa toda para mim. Tudo tudo acontece depois de um tempo. Oh, bem, vamos lá. Então, você está desculpado por o que LSP fez para você? Sim, cara. Olha isso. Eu talvez seja um louco, patético, mas eu tenho standards. Esse lugar é um louco, e half de minha coisa legal é tudo dompada. Então, nós estamos colocando um ótimo band, e nós pensamos que você seja o nosso drummer. O que você diz? Oh, cara, isso parece ótimo, mas eu não posso fazer isso. Não agora. Eu estou totalmente de forma de forma, mas meu drum kit é wreckado. Oh, de forma de forma. O que você está falando? Você está, um, olhando um pouco, cara. Ah, você está dizendo isso porque você é meu irmão para a vida. Mas eu sou um louco, cara. LSP tomou uma peça da minha pesquisa, e eu não posso trabalhar. Minhas malas abas se tornaram como malas flas. Não é possível que eu posso jogar com as skins quando eu estou tão bem. O que é com suas brancas? Eu não sei o que o LSP estava fazendo com eles enquanto eu estava fora, mas eles eram super brancos quando eu me derrubo. Eles estavam cobrados em comida e todo tipo de coisa. Eu nem sabia o que a parte dele era. Eu os limpo o melhor que eu pudesse, mas um dos símbols está faltando. E é o melhor! E então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E vamos ficando por aqui, e até mais!